Boa tarde meu povo de casa, filó doceiro da terra, o que temos para hoje? Olha só, um peeling caseiro, uma máscara natural, é isso mesmo, você que sofre com cravos, espinhas, você também que sofre com oleosidade, essa receita de hoje vai te ajudar bastante. Vamos usar argila verde, ela é maravilhosa, tem uma ação antioxidante na sua pele, adstringente, tonificante e olha só, vai mandar aquela oleosidade embora, é muito fácil de fazer, fora que retarda o envelhecimento, é isso mesmo, argila verde é muito benéfica para a sua pele. Vai aí na sua dermatologista e pergunta para ela sobre argila verde, e desde a época da vovó a gente usa na pele para ficar com a pele, hum, parecendo de porcelana, é isso mesmo. Olha só, nós vamos usar também o soro fisiológico no lugar da água, porque o soro fisiológico hidrata também a sua pele, ele é muito benéfico para a sua pele porque ajuda a manter o pH equilibrado. Olha aqui, argila verde, nós vamos colocar aqui uma colher de sopa, certo? Da argila verde, nós vamos colocar aqui o tanto, na realidade o soro fisiológico, você não tem quantidade, porque você vai colocar ele até formar uma pastinha, uma papinha. Então você vai colocando assim aos poucos, certo? E você vai mexendo, porque a argila, ela endurece rapidinho. Então coloquei aqui o soro fisiológico, deixa eu mostrar para vocês como ficou. Olha só, você faz assim ó, uma papinha misturando bem, certo? Uma massinha, na realidade não é papinha, que papinha é de bebê, né? É para bebezinho comer. Então você faz assim ó, uma massinha, olha aqui ó, o ponto que ela ficou. Então o soro fisiológico você vai colocando a olho. Aí você lava a sua pele, seque, passe a argila. Quando ela secar, você lave o seu rosto. Depois que lavar, você passe o soro fisiológico puro com a ajuda de um algodão e durma. No outro dia, gente, vocês não estão entendendo não, como que fica a sua pele. Maravilhosa! Você que sofre aí com oleosidade, é importante você estar aderindo essa receita. E também aí, cravos, espinhas, não tem... Olha filó, não quero envelhecer de jeito nenhum. Uma dica que eu dou é se casar com o soro fisiológico. Case com ele, não largue mais. Porque o soro fisiológico ajuda a hidratar a sua pele profundamente. Então entenderam direitinho? Passou argila, certo? Espere secar, lave o seu rosto, enxugue, passe o soro fisiológico e durma. No outro dia, é só tomar aquele banho, passar o seu protetor solar e divar por aí. Filó, não ser da terra, gostou da receita? Eita, eu fico feliz demais. Olha só, me segue lá no Facebook, Coisas de Filó. No meu Instagram, Coisas de Filó Oficial. Já cheguei no TikTok, vice Coisas de Filó Oficial. E pra você que não está inscrito no meu canal, Coisas de Filó lá no YouTube. Se inscreva, ative o sininho e vem ser feliz comigo. Olha só, um abraço bem carinhoso da Filó. Bye!